E a Secretaria de Segurança Pública do nosso estado aderiu oficialmente a campanha nacional de coleta de DNA de familiares de pessoas desaparecidas promovida pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, a SINASP, e pelo Ministério da Justiça. É que a coleta de material biológico de familiares é essencial para a identificação de pessoas desaparecidas. Por isso essa campanha. Sobre esse assunto eu recebo aqui em estúdio o delegado Jorge III, que é do Departamento de Homicídio e Proteção. A pessoa está à frente dessa pasta. Bom dia, delegado. Seja bem-vindo. Para a gente falar de um assunto que é para lá de importante, a gente precisa dizer que existe um cadastro de pessoas desaparecidas, existem notificações ao longo dos anos aqui no nosso estado. Seja bem-vindo. Isso. Aqui no estado do Piauí a nossa unidade funciona dentro do Departamento de Homicídios e ela cuida especificamente das pessoas maiores de 18 anos que desaparecem na capital teresina. Nos anos de 2021, 2022 e 2023, notamos um aumento na quantidade de registro de desaparecimento de pessoas. 2021, 166 registros. 2022, 200 registros. 2023, 296 registros. Apesar dos números crescentes, a quantidade de pessoas localizadas por nossas equipes também é muito grande. Mas este ano de 2024 já notamos um decréscimo nesses números. É uma boa notícia. Anda caindo proporcionalmente ao ano anterior a quantidade de pessoas maiores desaparecidas na capital. Em razão de toda essa atividade da nossa unidade, nós participamos em Brasília, agora neste ano de 2024, presencialmente no Ministério da Justiça e lá foi lançada uma campanha, uma mobilização nacional. Para quê? Para a identificação de pessoas desaparecidas. Essa campanha funciona em todo o Brasil, agora na próxima semana, do dia 26 ao dia 30. E qual o motivo da semana que vem? O dia 30 de agosto é um dia internacional instituído pela ONU como dia de busca de pessoas desaparecidas de forma forçada, de vítimas de desaparecimento forçado. Por isso, a escolha da semana que vem para toda essa mobilização. Aqui no estado do Piauí, não só em Teresina, mas em todo o interior do estado, haverão diversos locais para onde as pessoas, os familiares de pessoas desaparecidas podem se deslocar, os pais, mães e filhos, com vistos a ser coletado material genético desses familiares e ser colocado no banco de DNA que nós temos aqui no estado do Piauí. Todos os estados da federação possuem um banco desse com laboratório de DNA, onde são armazenados os dados genéticos dos familiares de pessoas desaparecidas, com o objetivo de, no futuro, ser utilizado para tentar localizar, haja vista muitas pessoas se encontrarem em hospitais, em situação de coma, outras são encontradas já mortas, também já falecidas, sem qualquer identificação. E é coletado o material dessas pessoas e comparado com o dos familiares. Há muitos METs, como nós falamos assim, há muitos encontros, né? Eles batem os materiais genéticos. Inclusive, há alguns meses atrás, no estado do Ceará, uma pessoa desaparecida há anos foi localizada aqui no estado do Piauí. Ela sofreu um acidente na região litorânea, né? Veio a falecer, sem qualquer tipo de identificação, mas a última, digamos assim, a última providência que se toma quando se falham todas as formas de identificação é nos socorrer, socorremos do banco de DNA. E aqui no Piauí, coletou-se o material genético do corpo dessa vítima e bateu com o de pessoas familiares de um desaparecido no Ceará. E assim chegou ao fim a busca daquela família. Isso é fenomenal, é muito importante. A gente sabe que temos um registro muito grande desse tipo de morte e também de mortes violentas. Então, quando a família está em desespero, é uma família que está procurando realmente ali o seu parente, que está desaparecido, é fenomenal ter um banco desse tipo para agilizar esse encontro, essa identificação dessa pessoa. Então, a próxima semana é uma semana realmente de chamamento. Quais os locais que as pessoas... é o Piauí todo, né? Pronto. Em todo o Brasil, a campanha é na semana que vem. No estado do Piauí, todas as sedes de delegacias regionais no interior do estado, lá vai atender os familiares e pessoas desaparecidas e há um perito lá, treinado, já aguardando para fazer a coleta desse material de forma correta, da forma formal e fornecendo aos familiares um recibo de que ela forneceu esse material genético para ser incluído no banco de DNA. Aqui na capital Terezina, durante toda a semana que vem, tanto no IML como no laboratório de DNA, que fica ali no complexo das delegacias especializadas, no bairro por enquanto, estará sendo feita essa coleta. Basta qualquer familia... os familiares, pai, mãe ou filhos comparecerem e será feita essa coleta para inserir no banco. O dia 29 é o dia D da ação nacional, da mobilização nacional. Neste dia, todos devem se dirigir à Secretaria de Segurança, ali na João Vigitrês, depois do Balão de São Cristóvão, né? Fica ali ao lado do Semitário São Júlio da Estadeu. Devem comparecer durante todo o dia, vai ser feita essa coleta, que é o dia D, dia 29 de agosto. E, porventura, os familiares ainda não tenham registrado o boletim de ocorrência do desaparecimento da pessoa. Vocês podem procurar qualquer delegacia da capital ou no dia D, na sede da Secretaria, será feito esse registro e será feita a coleta do DNA dos familiares da pessoa desaparecida. Delegado, é importante a gente falar nisso também. Pode gerar algum tipo de receio. Vão coletar o meu DNA. Como é que funciona realmente ali na prática essa coleta para quem está em casa? É preciso levar algum objeto, alguma coisa a mais? Pronto. As orientações que nós damos, que compareçam para fornecer esse material, os parentes em primeiro grau da pessoa desaparecida, preferencialmente. Os pais, né? Filhos, né? Pais e filhos podem comparecer para fornecer esse material. Além disso, alguns tipos de objetos de uso pessoal da pessoa desaparecida podem ser levados também. escovas, dentárias, pentes, esses materiais de uso de higiene pessoal da pessoa que desapareceu, também pode ser levado e lá será avaliado pelos peritos a viabilidade de se coletar deles também o material genético para ser inserido no banco. Nossas equipes da Delegacia de Investigação de Desaparecimento de Pessoas, durante esta semana e a semana que vem, está entrando em contato com todos os familiares de pessoas desaparecidas de registros feitos deste ano e dos anos anteriores que ainda se encontra pendente à localização da pessoa. Então, nós estamos entrando em contato, ligando e por vezes indo até o endereço dos familiares para poder informar dessa mobilização que é de suma importância para o nosso Estado. É verdade. Por isso que fizemos esse convite ao senhor realmente para esclarecer os detalhes dessa campanha. É uma campanha que realmente deve ter adesão desse público. Isso é importante para agilizar processos, inclusive processos parados de investigação de pessoas desaparecidas. Justamente. Nós temos muitos procedimentos em tramitação na nossa unidade. Nossa unidade funciona ali na sede do Departamento de Homicídios. Está à disposição da população. Se você ainda não fez um boletim de ocorrência do desaparecimento de seu familiar próximo e deseja fazer, pode procurar qualquer delegacia da capital ou Departamento de Homicídios. No Departamento de Homicídios, há equipes de plantão 24 horas para atender os familiares de pessoas desaparecidas, registrar a ocorrência e dar as orientações. E os procedimentos tramitam na nossa unidade. Importante informar para a população que não há necessidade de se aguardar 24 horas para ser feito o registro de ocorrência e desaparecimento de pessoa. Não há essa necessidade. Passou uma hora, duas horas, a família não sabe onde se encontra, ligou para os amigos, local de trabalho. Ele saiu sem dar informação. O telefone não atende. A família, qualquer familiar próximo, já pode se dirigir a qualquer delegacia da capital, registrar o boletim de ocorrência. Esse boletim é remetido para a nossa unidade na sede do Departamento de Homicídios, onde faremos os procedimentos de praxe, entraremos em contato com os familiares, as equipes farão buscas no bairro onde a pessoa residia e outras diligências. Delegado, muito obrigada pelas informações. É claro que o nosso canal de comunicação está aberto. O senhor pode estar aqui passando essa mensagem, a mensagem da importância da população, procurar realmente a polícia diante de qualquer situação de desaparecimento. É uma preocupação muito grande também para as autoridades policiais. Com certeza. Nós agradecemos, desde já, pelo espaço. É importante, periodicamente, estar repassando para a população esse tipo de informação. Porque, por exemplo, o que eu sou é cultura na população, de que tem que se esperar, por exemplo, 24 horas para se fazer um registro de desaparecimento de pessoas. Isso não existe. Não existe isso. Pelo contrário. A legislação atual, a Lei nº 3.812, ela fala que o desaparecimento de pessoas tem que ser tratado como prioridade e urgência. Então, não existe essa questão de esperar 24 horas. Isso é algo que criou-se na mente cultural da população, mas que não tem nenhuma previsão nem legal. E, do ponto de vista das atividades da polícia, é até prejudicial. Por quê? Porque, no prazo de 24 horas, as primeiras horas são as mais importantes para tentar se localizar a pessoa. Quanto mais tempo se demora para registrar a ocorrência e chegar essa informação aos policiais, à polícia civil, mais difícil fica localizar a pessoa. Então, a urgência e prioridade são as máximas no registro do boletim de ocorrência de uma pessoa desaparecida pelos familiares. Delegado, maravilha. Muito obrigada pela disponibilidade, pela atenção e por conversar com o nosso público. O senhor é sempre bem-vindo a retornar diante desse tema, desse assunto e de muitos outros. Eu que agradeço, senão da polícia civil. Obrigada novamente. Lembrando que essa entrevista vai constar aí nas nossas plataformas Instagram e YouTube da nossa TV Antena 10.